Salve, paz e bem. Bom dia. Deus te abençoe. Pode um cego guiar outro cego? Hoje Jesus Cristo nos questiona, nos coloca a partir da sua palavra na nossa relação com o outro. Como facilmente nós caímos no julgamento? Talvez seja um dos pecados que nós mais cometemos. Nós julgamos a vida alheia, olhamos o outro, condenamos a partir dos nossos critérios e de Jesus. Você não percebe o cisco, você fica percebendo mais o cisco no olho do outro e não percebe a trave que existe dentro de cada um de nós? Por que que nós rapidamente julgamos e condenamos? Estamos no carnaval, muitos agora vão estar dizendo, olha lá fulano, beltrano, que vida de pecado, que vida horrorosa e que não sei o que. Ei, olha para dentro de você. Olha primeiro para você. Um juiz do mundo civil, antes mesmo de poder fazer um veredito, ele ouve várias testemunhas, para que depois possa chegar a uma conclusão. Nós não. Nós rapidamente olhamos, condenamos, rotulamos e pronto. E não percebemos que também nós somos piores. Dizem-nos uma vez aos fariseus, mestres da lei, cuidado que as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Nós olhamos o pecado do outro, que ele fez aquilo de errado, só que muitas das vezes nós somos muito piores do que essas pessoas que nós condenamos. Façam uma oração, peçam a Deus, uma vez eu fiz isto, Senhor, que eu me conheça. Se conhecer é extraordinário. E quanto mais próximo de Deus, mais nos tornamos pequenos, pobres, miseráveis, porque percebemos que a graça dele é muito maior. Nós temos sim uma trave que impede o nosso crescimento, mas essa trave maior é o julgamento que eu faço para o outro. Não se coloque nunca acima de ninguém. E mesmo que você possa ter uma vida virtuosa, não te dá o direito algum de sair rotulando ou condenando qualquer pessoa. Olhe para você primeiro, antes de olhar para o outro. Existe uma trave, uma grande madeira que está em nosso coração, no nosso olhar, só que nós percebemos o cisco no olhar do outro, na vida do outro. Tenha misericórdia. E não esqueça que nós um dia seremos julgados na medida que nós julgamos as demais pessoas. Deus não é assim conosco. Ele não olha para o nosso cisco, não olha para a nossa trave. Não faça o mesmo. Uma boa semana, um bom carnaval. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.